E hoje vamos falar do Geo Nimbus Lite 3, o tênis mais sustentável de toda a linha. Foi lançado então o Geo Nimbus Lite 3, que como o próprio nome diz, é uma versão mais light do Nimbus. Foi lançado o Nimbus 24 e foi lançado também o Lite 3. Ele continua com amortecimento, continua com conforto que o Nimbus tem, talvez um pouquinho menos, e também é mais leve. Se o Nimbus 24 tem 336 gramas de peso, o Lite 3 tem 306. Então já são aí 30 gramas a menos em cada pé para você carregar. Uma coisa legal desse tênis é que ele tem na sua composição 60% de todo o material feito de poliéster reciclado. Então por isso que é o tênis mais sustentável da linha. Ele pode ser usado, obviamente, para todo tipo de treino. Eu prefiro para treinos mais leves, não tão intensos. Mas pode ser tipo um treino longuinho, 15, 20 quilômetros, 21. Dá para fazer com ele porque, num ritmo mais tranquilo, ele tem um conforto amortecimento que eu gosto. Depois que eu comecei a correr todos os dias, eu não tenho mais tanto preconceito de Ah, não, não quero tênis de amortecimento que é muito pesado e tal. Minhas pernas agradecem esses treinos leves e esses tênis que tem conforto, tem amortecimento e cada vez mais tecnologia. Ele tem a tecnologia aqui do Flight Foam, presente na entressola. E ele também tem aquela lingueta que o Nimbus 24 tem, que é a in-knit aqui, toda furadinha. Vocês podem ver aqui o furinho. E ela é bem flexível, ela fica no pé ali. Eu gostei dessa lingueta aqui no começo, como eu falei no vídeo do Nimbus. Achei bem estranho, mas depois me adaptei e achei bem legal essa forma que ela se molda ao pé. E aí o tênis tem várias outras tecnologias da ASICS já tradicionais, tanto aqui no solado, na borracha, na entressola, o cabedal. Só que o grande destaque dele é ser sustentável, ser mais eco-friendly. O Light 3 chegou ao mercado brasileiro ao preço sugerido de R$ 1.099,99. Então, se você quer um tênis, um modelo um pouco menos do que o Nimbus, você acha o Nimbus conforto demais? O Nimbus Light 3 pode ser o que encaixa melhor para você, talvez uma transição. De repente, se você está indo para tênis mais baixo ou não gosta de tanto amortecimento, o Light 3 pode se encaixar. E se você adquirir o tênis, vai ter um modelo, o mais sustentável da ASICS nessa linha. Faltou eu falar do drop. No masculino, são 10mm, 25 atrás e 15 na frente. E no feminino, são 13mm, 27 e 14. Esse foi então o review do ASICS Geo Nimbus Light 3. Um tênis que serve para todo tipo de treino que você quiser. Tem muitos corredores que gostam, para longas distâncias, de estilo de tênis tipo o Light 3. Tem conforto, tem amortecimento, não é tão pesado e daí acaba ajudando na corrida. Se você gostou, compre, adquira e mande para nós se você já tem, se você já teve, se você quer ter. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, escreve aí que eu tento te ajudar. Não se esquece de curtir o vídeo para nos ajudar, se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e, claro, se torne membro do canal a partir de 1, 1h99 e você pode fazer parte e ajudar na nossa produção de conteúdo independente. Espero que você tenha gostado. Esse foi o review do Geo Nimbus Light 3. Um grande abraço e tchau!